Novidade no Canva, como deixar o seu texto distorcido. Meu nome é Thayná Couto e hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma ferramenta que o Canva lançou e que é muito interessante pra você utilizar especialmente nos seus logotipos e também em posts que você cria para o seu Instagram. Se você quer aprender como fazer, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que também tem interesse nesse assunto e aproveita e me segue no Insta, E, bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial. O efeito que eu vou ensinar pra vocês é esse aqui da palavra iceberg. Então, as extremidades, elas estão um pouco mais alongadas, né? E as outras letras aqui, elas estão um pouco menores. É um efeito super legal, porém, você consegue distorcer o seu texto do jeito que você quiser. Esse efeito aqui, ele é diferente daquele efeito de curvar que o Canva já possui há muito tempo. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, ela está normal. Eu poderia vir em efeitos, colocar aqui o efeito de curvar que o texto ficaria curvadinho, ó. Poderia ajustar. Porém, todas as letras estão do mesmo tamanho. Não é um efeito tão diferente, sabe? Agora, esse efeito aqui de distorção, ele é bem legal, bem interessante. Então, eu vou mostrar pra vocês na prática como utilizá-lo. Vamos lá. Primeira coisa, você vai clicar aqui em Apps. Então, você clica aqui nessa opção, rola a tela pra baixo até chegar aqui no final, ó. Typecraft. É esse aplicativo que nós iremos utilizar. É um aplicativo que já está dentro do Canva. Se não estiver aparecendo aqui pra você, basta pesquisar por Typecraft que você vai encontrar o aplicativo aqui também. Bom, você clica nessa opção e agora você vai escrever aqui a sua palavra, o seu texto. Então, no meu caso, eu vou colocar, ó, Iceberg, novamente. Agora, eu vou escolher a fonte e tem várias fontes diferentes, porém, não tem todas as fontes do Canva, tá? Como é uma ferramenta nova, eu acredito que no futuro eles vão inserir mais fontes, mas ainda não é possível ter todas as fontes aqui. Você tem que escolher alguma dessas, mas são dezenas e dezenas de fontes legais e interessantes pra você selecionar. No meu caso aqui, eu vou colocar a Horizon, que é uma fonte mais grossa. Eu acho ela super bonita, ó. E quando eu rolar tela pra baixo, a fonte aparece aqui, como vocês podem ver. E além da fonte, eu consigo escolher o estilo do meu texto. Então, eu posso deixar ele normal, eu posso deixar ele apenas com a borda, tá vendo, ó? E eu posso diminuir a espessura da borda ou eu posso aumentar também. E tem também esse efeito de Outline, que deixa o texto mais a borda. Eu consigo também, ó, ajustar aqui a espessura da borda, consigo alterar a cor. Então, se eu quiser colocar uma borda verde, por exemplo, eu consigo. Então, eu faço umas alterações que eu quiser. Pra gente criar o logotipo aqui, eu vou deixar essa opção de noni, que é a primeira opção sem nada mesmo. Vou mudar a cor. Então, aqui em Color, eu clico nesse quadradinho e eu vou colocar na cor branca. Você pode escolher a cor que você quiser. E, basicamente, o que eu preciso fazer pra distorcer o meu texto? Tá vendo que tem vários círculos aqui? Eu vou clicar nesses círculos e arrastar eles, ó. E eu vou ajustar o meu texto do jeito que eu quiser. Então, pra deixar com aquele efeito que eu mostrei pra vocês, é só puxar, ó, aqui a pontinha e ir ajustando. Deixar aqui menor, deixar aqui maior. Se eu quiser, eu posso fazer o contrário, ó. Deixar bem grande, assim, desse jeito. É uma opção legal também. Já vi várias pessoas utilizando esse efeito de deixar as extremidades menores. Você pode usar a sua criatividade, ó. Dá pra deixar assim. Enfim, o jeito que você preferir, você consegue fazer. Eu vou deixar, ó, menorzinho aqui. Desse jeito. Vou ajustando aqui pra ficar do jeito que eu quero. Ó, prontinho. É uma opção bem legal pra logotipo, né? Porque o logotipo fica diferente. E depois que você já ajustou, é só clicar aqui em adicionar elemento ao design. Então, você clica aqui. E, ó, prontinho. O texto já foi adicionado. Tá vendo? Ó, posso aumentar o tamanho, enfim. A letra G ficou bem maior que a letra I. Então, não ficou tão legal. Vou fazer algumas alterações. Pra alterar novamente, é só clicar aqui em cima. E aí, já aparece aqui do lado. Mas, se não aparecer, é só clicar em editar. Que vai aparecer essa tela do Typecraft. Eu vou clicar em Reset Shape. Pra ele voltar ao original, ó. Prontinho. E agora, eu vou ajustar de novo. Então, vou colocar aqui do jeito que eu queria, né? Anteriormente, que não ficou tão legal. Vou ajustar bem certinho. Prontinho. E agora, eu clico em Update. Pra atualizar esse elemento, ó. Já atualizou. Então, ficou bem melhor. Ficou bem mais bonito. E prontinho. Agora, é só eu criar o meu logotipo. Eu poderia vir aqui em Elementos. Pesquisar por Iceberg, por exemplo, né? E aqui em Elementos Gráficos. Vou selecionar um desses que aparecem aqui. Por exemplo, esse. Ó, prontinho. Vou aumentar o tamanho. Vou colocar aqui em cima. E nesse outro exemplo que eu tinha mostrado pra vocês, eu coloquei uma palavra aqui embaixo, né? Então, ó. Texto. Adicione o título. Vou colocar Adventure. Bem aqui embaixo. Vou mudar a fonte. Vou colocar a Anton. E vou mudar a cor também. Vou colocar aqui um tom de gelo. Pronto. Venho em Espaçamento. Vou aumentar o espaçamento entre letras. Também é um efeito bem legal pra utilizar em logotipos. E, ó. Prontinho. Criei aqui um logo com vocês em poucos minutos. Utilizando esse novo efeito do Canva. Bem legal, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como criar esse efeito, só que de forma vazada. Tá vendo que ficou como se fosse um efeito meio 3D, assim? Fica bem legal, bem diferente. Esse estilo vazado você pode, inclusive, utilizar bastante nos seus posts no Instagram, nos seus stories, enfim. Então, vamos lá. Já deixei aqui a arte semi-pronta. E eu vou repetir o mesmo processo. Nesse menu aqui, agora é só eu rolar a tela pra baixo, que o efeito de Typecraft aparece aqui. Então, eu clico nesse efeito. E prontinho. Vou escrever aqui o meu texto. Então, é saudável. Vou colocar tudo em maiúsculo. Eu acho que fica melhor. A fonte, eu vou selecionar. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Gotham. Gotham Black. Vou selecionar essa fonte. Vou deixar também esse estilo, tá? Sem nada. Só a cor que eu vou mudar. Vou colocar no branco de novo, mas você pode deixar a cor que você quiser. Vou fazer aqui os ajustes, ó, pra deixar o meu texto diferente, né? Então, vou ajustar aqui, desse jeito. Pronto. Clico em adicionar elemento ao design. Ó, prontinho. Vou aumentar bastante o tamanho. Vou centralizar aqui. E agora que vem o grande pulo do gato. Como que eu vou transformar isso daqui num efeito vazado? Bom, basicamente, eu vou selecionar esse texto e eu vou duplicar ele. Então, eu duplico, ó, prontinho. E agora, esse texto que eu dupliquei, eu venho aqui e seleciono essa opção de borda, tá? Então, eu coloco essa segunda opção. Eu vou ajustar, vou deixar a borda um pouquinho mais fina. Vou deixar aqui no 6. E vou mudar a cor. Vou colocar na cor branca também. Prontinho. Eu clico em Update. E, ó, já ficou apenas com a borda essa palavra. E, bom, o que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em cima dessa primeira palavra. Venho em Posição para o fundo. Ó, prontinho. Já está no fundo do prato, né? E essa outra palavra, eu coloco bem aqui em cima. E já ficou com esse efeito vazado. Só que eu tenho que ajustar para ficar bem certinho, tá? Porque senão o resultado não fica tão legal. Então, ó, tô ajustando aqui. Perfeito. E agora, já ficou uma arte super diferente com esse efeito distorcido. Além disso, eu poderia, né, vir aqui em Texto. Adicione um título. Vou escrever Comida, por exemplo, né? Se fosse um post para o meu Instagram. No Instagram não, se fosse um post que eu estivesse criando para alguém. Vou colocar aqui na cor branca. E vou mudar a fonte. Vou colocar a Gotham também. Black. Ó, prontinho. E aqui eu vou vir em Efeitos. E vou colocar esse efeito de curvar. Vou deixar assim. Pronto. Mas, se você quiser, você pode colocar esse efeito distorcido aqui em cima também, que dá super certo. Deixa eu centralizar tudo agora, para a arte ficar bem certinha. E prontinho. É muito simples, muito fácil de fazer. E o resultado fica super legal. Tenho certeza que os seus posts, os seus logotipos vão ficar muito mais interessantes. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Aqui no canal tem vídeos novos de segunda a sexta. Então, não deixe de conferir os próximos vídeos que eu vou postar. Tenho certeza que você vai amar, tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.